Música Oferecimento APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Grupo J. Demito, preparando terreno para o que vier. Qualquer coisa, estou à disposição. O que é o agrotop? Olá, amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil, e que nos acompanham aqui no Agrotop. Hoje, temos um programa muito especial, muito gostoso de se ver. A equipe do Agrotop se deslocou até o município de Dianópolis, a 350 quilômetros da capital Palmas. Fomos visitar o Distrito Irrigado de Manuel Alves, um projeto com mais de 3.800 hectares preparados para o plantio de frutas. Mais de 20% do projeto já está em atividade. E nós vamos mostrar para você o plantio de manga palmer, plantio de banana, de limão, coco e todas as variedades que lá existem. Vocês vão acompanhar conosco no programa de hoje. Agora, nós vamos iniciar mostrando um programa, a manga, manga palmer. Lá tem hoje em torno de 100 hectares de manga plantado. O maior produtor é o senhor Rodrigo, que vai falar conosco. Acompanhe aí essa matéria da manga palmer no Distrito Irrigado de Manuel Alves. Olá, amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Agrotop hoje está aqui no Distrito de Irrigação Manuel Alves. É um projeto de fruticultura que orgulha muito o estado do Tocantins. Ao meu lado está Rodrigo Adamante, que é o presidente do conselho e também produtor aqui dentro do projeto. Aqui no projeto, nós temos uma área enorme e que produz banana, coco, maracujá, cítricos em geral, manga e abacaxi. E é, portanto, um projeto que se assemelha ao projeto de petrolina em Pernambuco. É todo irrigado. E o rio Manuel Alves, que deu origem ao nome desse projeto, é que formou o lago que mantém toda a irrigação nesse projeto. Nós vamos conversar aqui com o Rodrigo e hoje nós estamos mostrando essa primeira parte, que é um projeto de manga. A manga irrigada e é o Rodrigo quem toca esse projeto. Rodrigo, o Agrotop veio visitar para que o povo tocantinense tenha a oportunidade de conhecer o Manuel Alves. Muitos tocantinenses não consomem frutas daqui porque às vezes nem conhecem e nem sabem da existência do projeto. Então o Agrotop veio mostrar o que o Tocantins tem. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no projeto Manuel Alves, perímetro irrigado do Manuel Alves, localizado no sudeste do Tocantins. E aqui é um projeto novo, na verdade, no estado de Tocantins. Um projeto com potencial enorme. 3.800 hectares de áreas irrigadas, destinadas à fruticultura. E como a gente estamos no projeto hoje, o carro-chefe hoje do projeto é banana, manga e coco. Então como vocês estão vendo a manga, ela está na finalização já, falta em torno de 20 dias, 25 dias para ser colhida. Essa manga provavelmente vai para o mercado sudeste. Sudeste do Brasil. Do Brasil. Sudeste do Brasil. Rodrigo, eu vou te ajudar um pouquinho. Nesse projeto aqui, quantas toneladas de manga você acredita que vai colher? Agora no mês de outubro para novembro, nós vamos colher em torno de 1.200 toneladas de manga. 1.200 toneladas de manga. Sabe o que é isso? 1.200.000 quilos de manga, não é? Exatamente. Então é muita manga e o Tocantins não tem mercado para consumir. E aí nós vamos exportar manga. É, vamos escoar a manga para outros estados, né? Estados brasileiros. Brasileiros. Te pergunto, você disse de novembro para dezembro. A colheta vai até que mês? Vai até começo de dezembro. Não, desse ano. Desse ano. E aí eu vou ter uma outra safra quando? A partir de abril, maio. Então são duas colhetas por ano? Duas colhetas por ano. Nós estamos com a área hoje que a partir do ano que vem nós vamos fazer um trabalho para 2022, nós temos manga de março a outubro. Todo mês tem manga aqui no projeto. Vai ter um volume maior, então nós vamos dividir as áreas para colher, para parcelar mais essa colheta. Rodrigo, qual é a variedade dessa manga? Manga Palmer. A manga Palmer. E em termos de custo de produção, vocês veem que a localização do projeto interfere na comercialização em termos de custo? Fica mais caro produzir aqui, mais barato? Como que é isso? Nós estamos em uma região estratégica, na verdade, no centro praticamente do Brasil. Então isso aí facilita tanto na aquisição de insumos como no esclarecimento de produção. Entendeu? Tá bom. Eu te pergunto uma outra coisa. As pessoas estão vendo essa manga aqui toda com a coisa branca, manchada de branca. Normalmente quem está lá sentado no sofá, nos assistindo, está dizendo, olha que tanto ali de defensiva agrícola, né? Aqueles que são mais contra o agronegócio dizem, olha o tanto de veneno e tal. O que é esse branco aí na manga? Esse branco aqui, a gente passa ele para não queimar do sol. É cal, cal virgem, nós dilui o cal, né? E vem passando para não queimar no sol. O que que acontece? O sol se põe e pega o orvalho que fica em cima da manga, com o solzinho, ele queima. Entendeu? Aí a apresentação do fruto fica feia. Fica feia, exatamente. A gente passa um cal para proteger. E aqui na colheita a gente passa um pano úmido, já remove o cal. E faz isso manga por manga? Manga por manga. É muita mão de obra? Bastante mão de obra. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Esse projeto seu aqui são quantos hectares de manga? Aqui eu tenho 30 hectares de manga. Quer dizer que em 30 hectares de manga você vai colher 1.200 toneladas? Não, tem mais áreas para ser colhida também. Ah, então você está dizendo no total. No total do projeto, né? 30 hectares de manga. Quantos funcionários você tem aqui? Quantos trabalhadores estão aqui? Há em torno de 10 funcionários. 10 funcionários vai para 30 hectares? É. Então eu tenho 1 funcionário para cada 3 hectares de manga. Essa é a média. Esses trabalhadores são de onde? Aqui do Tocantins? É, é da região, da nossa região. E alguns também de livramento. Trouxe um pessoal de livramento que tem mais experiência para auxiliar o pessoal daqui, né? Para ensinar, para ir formando. É um dos problemas que o Tocantins tem de falta de mão de obra especializada. E a gente pede muito que principalmente ao Senar, a Federação da Agricultura do Estado, que procure capacitar de acordo com as necessidades do nosso mercado. Treinar os nossos trabalhadores para que isso aconteça. Então aqui trabalham pessoas que moram em Porto Alegre do Tocantins, de Anópolis, que é a localização aqui do projeto, e evidentemente que ele traz alguém de fora para poder ir fazendo essa capacitação e dando treinamento. Rodrigo, adubação. Como é que eu faço isso aqui? A adubação a gente... A adubação da manga é bem exigente, até porque para ela chegar nesse ponto aqui, o pessoal olha assim, se você contar aqui, tem em torno de 150 frutos por pé. Então, a adubação a gente faz uma adubação bem pesada, com fósforo, nitrogênio, potássio, especialmente potássio, e bastante esterco no pé. Nós usamos bastante esterco. É um produto muito bom, né? Hoje, para qualquer coisa que você for plantar, você usar o esterco, né? O pessoal de casa sempre pergunta, ah, mas eu tenho um pé de manga lá, que adubo que eu jogo? Você tem condição de jogar um carrinho de esterco no pé? Tem. Então, o melhor adubo que tem é esse. Se for cama de galinha, melhor ainda. Melhor ainda. É. Aqui é difícil porque a nossa avicultura ainda é insuficiente. Na região norte do estado, a avicultura está crescendo bem. Já temos, inclusive, um abatedouro de frangos. Na cidade de Aguiar Nópolis, que abate 100 mil frangos dia. Então, lá produz muita cama de frango. Isso está ajudando muito os produtores da região, usando cama de frango, inclusive em pastagens, né? E mais aqui você vai usando o esterco. Agora, vamos lá. Esse pé, quando você plantou a muda, até entrar na fase de produção, qual é o tempo? Quatro anos. Quatro anos. Então, tá bom. E o custo por hectare para me plantar? Quanto que eu gasto de adubo, com as mudas, com a mão de obra, para me plantar um hectare de manga? O custo vai ser em torno de R$ 35 mil por hectare. Você vai gastar do plantio até no ponto de colheita. E depois você vai ter um custeio anual em torno de R$ 20 mil por hectare. Você tem dificuldades para acessar crédito rural para financiar esse projeto ou o crédito é facilitado? Aqui no projeto nós temos bastante dificuldade com crédito rural, né? Apesar que agora a gente começamos a fazer uma parceria boa com o Cicred. O Cicred está na primeira área de manga financiada aqui no Perim. Foi o Cicred que nos financiou agora recentemente. É isso que a gente tem debatido ao longo do tempo. Nós temos aqui os bancos oficiais, que deveriam ser os bancos de fomento e facilitar, mas criam muita dificuldade e muita burocracia. Nós temos o Banco da Amazônia, que opera o Fundo Constitucional do Norte, onde tem taxas menores, prazos mais alongados, mas as dificuldades dos produtores são enormes, principalmente quando se fala em garantias. E garantias nesse projeto aqui, porque aqui os produtores adquiriram através de uma licitação. Esse projeto é todo estruturado com irrigação, só que na hora de avaliar a área pra dar como garantia, a irrigação não entra na avaliação. E aí eles ficam sem recurso. Os bancos cooperativos estão ajudando enormemente o desenvolvimento do Estado. Os bancos cooperativos têm feito isso. Eles são mais próximos do produtor. Então o que o Cicred fez, o Cicobi, o Bancobi, todos esses, no Brasil, eles têm feito um trabalho maravilhoso. Cada pé desse de manga aqui, cada árvore dessa, tem uma irrigação bem aqui, ó. Essa irrigação é o que nós chamamos de irrigação por gotejamento, é isso, Rodrigo? Microaspersão. Aqui tem o microaspersor. Então quando ele liga a bomba, a água vem e molha o pé da planta. Ali tá molhando. Vamos pegar ali, Xará, que ali tem um que está molhando. Vamos pegar na hora. Vamos chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo, Xará, entrar aqui, ó. Vou até refrescar aqui. Olha aqui o microaspersor. Tá molhando o pé de manga agora. Então, a irrigação é que aumenta a produtividade. É essa irrigação que permite duas safras por ano. É por isso que os europeus ficam doidos com o Brasil e falando que nós somos desmatadores, promovemos queimada, prejudicamos o meio ambiente, porque nós temos capacidade de fazer duas safras por ano, até três por irrigação, na mesma área. E por isso o Brasil vai se tornando o maior produtor de alimentos do mundo. E isso incomoda comercialmente lá fora, né, Rodrigo? Mas nós estamos fazendo porque o Brasil tem tecnologia. Investiu em pesquisa. E isso permite uma produção desse tipo. O que é que falta a gente falar sobre manga aqui? É, hoje a fruticultura ficou um ramo, assim, bem tecnificado. O cara tem que ser bem tecnificado. Porque você tem que aproveitar o máximo possível da sua área. Em tecnologia, você tem uma alta produtividade. Porque os custos hoje estão muito altos. Todo custo hoje, como está muito alto, você tem que ganhar em produtividade. Tendo produtividade, mesmo que o produto está barato, você paga o custo e empata no último caso. Qual é o espaçamento entre um pé e outro de manga? Essa área aqui, nós estamos seis por cinco. Seis por cinco. Mas as áreas... De cinco de comprimento e seis na roda. Isso, só que hoje nós já começamos a praticar quatro por seis. Deixar um carreador de seis e... Eu não sou técnico da área, mas eu ouvi dizer que quando adensa muito, a probabilidade de doença é maior. Existe isso mesmo? Aqui no Tocantins, como tem um período maior de chuva, chegou o limite do espaçamento, o êxito, de quatro por seis. Hoje a gente está com a tecnologia nova, né, de poda. Nós estamos com a máquina, tudo mecanizada. Nessa área não foi realizada ainda porque já estava em produção, mas a gente já tem áreas lá no Projeto São João que a gente já está realizando poda mecanizada, né, e está sendo perfeito. Então, esse espaçamento, ela vai bem com a poda mecanizada. Lá, telespectador, a gente fala assim no Tocantins, é duro. Tudo que consome aqui tem que buscar de fora. Fruta busca de fora, hortifrutas, grandeza, busca de fora. Mas o que a gente tem aqui, muitas vezes o comércio daqui não absorve, prefere comprar de fora e não comprar daqui. Aqui, por exemplo, o Manel Alves, nós vamos mostrar agora mesmo um plantio de banana. Você vê distribuidores de banana no Tocantins comprando banana da Bahia e não compra banana produzida no Tocantins. São essas coisas que nós esperamos que esse programa Agrotop comece a melhorar essa comunicação entre o produtor, o distribuidor, o revendedor final e o consumidor exigindo o produto feito aqui, produzido aqui, para que a gente melhore a nossa produção, aumente a área plantada, aumente a geração de emprego e distribua a renda dentro do Estado. Rodrigo. Só complementando aqui, hoje em Araguaína, 70% da banana de Araguaína é do Projeto Manel Alves. Pois é, Araguaína. E eu te pergunto, tem Palmas? Palmas, nada, praticamente. Palmas prefere comprar da Bahia? É, tem uma preferência pela Bahia, né? A gente acha que é questão comercial, alguma coisa, né? Eventualmente a gente coloca uma carga e outra lá, mas o Araguaína, ele é mais o nosso cliente lá. A fidelidade é maior. Bem maior, 100% na nossa mão. Aí você vê, olha, aqui do Manel Alves, daqui para Palmas dá quantos quilômetros? 300? 320. 320 quilômetros para Palmas. Para Araguaína dá 700 quilômetros. Ele leva a banana para Araguaína e não consegue colocar a banana em Palmas. Então, são coisas assim que eu acho que nós precisamos trabalhar particular. Mas muitas vezes é falta até desse diálogo. E o Agrotop espera colaborar com isso. Rodrigo, agora nós vamos para outro, né? Aqui nós já vimos a manga. Só me recorde uma coisa, quantas frutas por pé? Em torno de 150 frutas por pé, na faixa de 700 gramas por fruta. 700 gramas por fruta. Aí quando eu chego no supermercado, vem lá um quilo de manga, 5 reais. Se eu colocar duas mangas, 10 contos foi? 10 contos foi. Hoje está 50 centavos o quilo na roça. Você vende para eles a 50 centavos. E o preço que o consumidor paga lá é 3, 4, 5 reais o quilo. O produtor aqui entrega a manga a 50 centavos. Então, tudo isso é questão de comercialização. É um problema histórico no Brasil. Não é agora, não vem de hoje. A turma fala do tal do intermediário. O intermediário ganha muito. É o que trabalha menos e ganha mais. Mas isso são coisas que vão se ajustando com o tempo, né? E evidentemente que a parte, essa pandemia ajudou muito nisso, sabia? As pessoas começaram a comprar direto do produtor, utilizando o delivery, né? Utilizando ali o WhatsApp, tendo acesso a quem produz. Então, essas coisas vão acabar melhorando essa situação de preço. Tá bom? Mas eu lhe agradeço muito, Rodrigo. Mas não vou lhe dispensar. Nós temos mais coisas para ver no projeto, não é? Vamos lá. Outra coisa que tem no projeto, Rodrigo. Vamos aproveitar aqui que nós estamos bem instalados. Ali tem uma área nova de plantio. Nós podíamos mostrar a área nova, né? Ali tem o quê? Um ano, dois anos de plantio? Dois anos. Dois anos? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Xará, me acompanhe. Nós agora estamos aqui no projeto Manuel Alves, mas em uma outra área. Uma área mais nova de plantio de manga. Essas espécies que estão aqui, Rodrigo, plantou tem quanto tempo? É, tem dois anos. Dois anos. Quer dizer que você me disse que eles entram em produção com quatro anos. Então, está na metade do tempo. Na metade do tempo. Aqui nós estamos fazendo a poda de formação. Você faz a poda de formação na planta para ela adquirir uma copa. Depois que passou da poda de formação, você vai fazer uma poda de produção. Aí que vai chegar naquele ponto lá. Pois é, vamos explicar isso. Porque muita gente planta um pedzinho de manga em casa. E aí a manga não dá e demora. Não sei, a minha muda aqui é ruim. Mas aí nunca colocou um adubo no pé. Nunca molhou a contento. Deixa faltar água. Não faz a poda. Porque quando não faz a poda, você perde muita energia, muita alimentação da planta com folhas que são desnecessárias. É isso? Exatamente. Você fazer a poda certa da manga, no momento certo, aí você ganha tempo. Agora, se você não fizer os tratos que estão no momento certo, aí em vez de você demorar quatro anos, você vai para seis anos para produzir. Isso aqui nós chamamos de fluxo. Ó, fluxo, certo? Nos entrenós, então, cada entrenó nesse é chamado de um fluxo. Aqui no fluxo, você corta aqui, acima do entrenó, aí ela vai te dar ramificações. De três a quatro ramos aqui. Esses ramos vão crescer igual está esse aqui, entendeu? Aí ele crescendo, se tiver com três fluxos, você volta no primeiro. E corta de novo, que dá mais três. Mais três. E assim ela vai triplicando, até formar a copa mesmo, né? Essa aqui, então, já teve uma poda. Essa já teve quatro podas. Quatro podas. Para chegar nesse ponto aqui. Interessante. Isso é importante. Agora vocês estão vendo aqui, são mais quantos hectares de área nova que vai entrar em produção? Aqui nós temos 12 hectares de área nova. Mais 12. Com mais 30 lá, 42. E vamos crescendo. Ao todo no projeto, nós temos quantos hectares de manga plantado? Em torno de 230 hectares. 230 hectares de manga. Banana nós temos quantos? Total em torno de 450 hectares de banana. É um projeto que avança, é um projeto novo, projeto importante, que precisa ser estimulado, precisa ser apoiado. Ainda tem algumas dificuldades da implantação do projeto, tem algumas coisas pendentes no projeto, mas que nós estamos trabalhando no sentido de contribuir para que isso se resolva o mais rápido possível. O importante é se ter um entendimento. É preciso apoiar esses projetos. Tem que entender que as pessoas dizem assim, ah, mas o homem do campo toda hora tem que dar um incentivo, tem que dar isso, tem que dar aquilo. E por quê? É por uma coisa muito simples. Aqui é uma indústria que produz alimentos, só que essa indústria é a céu aberto. Então, essa indústria, ela tem contra ela o sol forte, a chuva forte, a ventania, a enchente, a seca, as doenças que incidem, as pragas que chegam. E, portanto, eles têm um custo maior, um risco maior. Então, precisa ser incentivado para fim de que eles possam dar os resultados. Nós precisamos, que é levar alimento à mesa de todos os tocantinenses brasileiros e que tenha também um preço acessível à nossa população. Então, é por isso que a gente defende tanto o setor, tá bom? Só para complementar nessa pandemia aí, nós não podemos ficar parados, né? Nós tivemos que trabalhar, não pode parar, né? Se nós tivéssemos parados, então, imagina, é igual o presidente falou do arroz, né? Se o pessoal que planta arroz tivesse parado, o pessoal estava sem arroz. Então, ao invés do preço ter subido, estava sem produto, né? É um problema sério. Sabe por que o arroz subiu tanto? Porque passaram quatro anos vendendo arroz a R$ 40,00 a saca e tomando prejuízo. E a maioria dos produtores desistiram de plantar arroz porque dava prejuízo. E agora, nesse ano, faltou o arroz, o arroz subiu de preço. Agora os produtores vão voltar a plantar. E aí a gente vai equilibrar o mercado a partir da próxima safra. Mas não pode deixar haver esse desequilíbrio entre preço de custo e o preço de venda ao consumidor. Tá bom? Mas vamos lá, Rodrigo. A chuva chegou. Graças a Deus. A chuva está chegando aqui no Manel Alves. Vai diminuir a irrigação, o gasto com energia elétrica, né? Que é para ligar as bombas. Mas é abençoado. E diz que ano de boa chuva é ano de muita fartura. E nós vamos atrás da fartura. Agora nós vamos ver um plantio de banana. Quem trouxe a chuva aqui foi o César, porque não tinha chovido até o momento. Pois é, eu vim ontem de Brasília, chovendo. Cheguei em Palmas, não tinha chuva. Ontem choveu o dia todo. Vim aqui para a Dianópolis, trouxe a chuva. Eu estou bom, né, Chef? Vixe, Maria. Tranquilo. Vamos lá? Vamos ver a nossa banana agora. Agrotop continua aqui, passando o dia hoje, aqui no projeto de irrigação Manoel Alves, debaixo de chuva. Mas nós não poderíamos perder a oportunidade de ter ao nosso lado durante todo o dia de hoje o presidente do conselho do DIMA, que é o... Rodrigo. Não, o DIMA é DIMA? DIMA, Distrito de Irrigação Manoel Alves. Distrito de Irrigação Manoel Alves. Esqueci o nome, ó. DIMA e Distrito de Irrigação Manoel Alves. Rodrigo Adamant é o presidente do conselho. E nós vamos aproveitar aqui com banana. Banana é a maior área de plantação dentro do projeto. Chega já a quase 500 hectares. E você tá vendo que banana é lindo, né? Rodrigo, produzir banana é mais fácil? Não, não é bem mais fácil. Ela depende mais de mão de obra, né? Ela... E é um negócio bem, assim... É... Intensivo. É de domingo a domingo. Você não para, né? Você sempre tem coisa... É colheta mesmo. Se ela chegou na hora de colher, você tem que colher. Nós temos três turmas de colheta hoje para poder tirar as folgas para colher todo dia a banana. Senão, nós não dava conta de colher todo dia. Que bom. Você produz o que hoje de banana aqui? Hoje nós estamos com em torno de 800 a 900 toneladas a mês de banana. E média, né? Anual. E banana prata e banana anica. Meia a meia. Meia a meia diária. E você tem banana de janeiro a janeiro ou tem a parte do ano que nós ficamos sem a produção? De janeiro a janeiro. Vai ter as entre safras que dá, né? Que a gente às vezes fica sem produção ali, mas a gente é obrigado a comprar, buscar na Bahia para atender os clientes que a gente sempre atende. Aí o cliente que está pegando na nossa mão ele só quer pegar na nossa mão. Ele não... Ele não... O compromisso é com nós. Nós temos que se virar para atender ele também. Uma das coisas que eu estou achando importante aqui é a capacidade de produzir com qualidade. É a qualidade da banana tocantinense aqui do distrito Manoel Alves é que está entusiasmando os compradores do Brasil todo. Nós já mostramos aqui hoje compradores que vêm de São Paulo, vêm da Bahia, vêm de todo o norte do Brasil. Está comprando banana aqui. E nós estamos produzindo banana com muita qualidade. Mas me conta um pouco. Tudo irrigado? Tudo irrigado. 100% irrigado. Nós estamos com a metade da área com cabo aéreo, que é o teleférico, né? Para transportar os cachos. É igual eu falei no começo. Aqui é uma produção tecnificada, né? Hoje a aplicação a gente faz tudo com drone. Aplicação aérea com drones. Vem uma empresa de São Paulo prestar serviço para nós todo mês fazer uma aplicação aérea. Adubação, né? Ela é bem exigente de adubação, a banana. Muito exigente. Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Não tem segredo produzir banana. O segredo é você fazer certo na hora certa. E é ter a dedicação, né? O povo diz o seguinte, que... Vocês já ouviram muito isso. O boi engorda com o olho do dono. E diz que a banana tem que ser com o corpo inteiro. Só o olho não dá certo. Vem cá. Vamos mostrar mais uma coisinha aqui. Diz que é irrigação. Eu não sei se o meu amigo Xará vai conseguir vir para cá. Mas e mostrar os aspessores que nós temos ali. Entre os pés, os aspessores estão desligados agora. Porque está chovendo. E debaixo de chuva, nós não vamos gastar água. Tá? Mas os aspessores aqui tem um, ó. De quantos em quantos metros um aspessor? Cinco em cinco metros. Aqui, Xará, ó. Nesse corredor, de cinco em cinco metros, você tem umas pessoas para poder irrigar o bananal. Toda banana é 100% irrigada. O Brasil é um país que hoje consegue produzir duas safras por ano no mesmo local. Se nós tivéssemos irrigação e dinheiro para fazer irrigação, nós produziríamos três safras por ano. De soja, de milho, de sorgo, do que quisesse. É uma questão só de investimento. O exemplo está aqui, né? Produz o ano todo. Produz o ano todo. Que banana bonita. Um cacho de banana desse pesa quantos quilos, Rodrigo? Dá em torno de, na média, de 40 quilos de prata. Nanica. 40 quilos um cacho de banana. De prata, é. A Nanica, nós já tiramos cacho até de 90 quilos aqui. 90 quilos um cacho de banana aqui de banana Nanica. É algo espetacular. O tocantinense tem que se orgulhar das coisas que tem. O nosso povo não conhece o nosso projeto e o Agrotop se dispôs a fazer isso pelo estado afora. Com um detalhe a mais, o Agrotop não tem patrocínio de governo, de prefeitura, de nada. Nós não queremos patrocínio de governo, nós queremos contribuir. Nós temos dois patrocinadores que são empresas privadas que estão fazendo isso para nos ajudar a gravar e colaborar com o estado. Mas é magnífico esse projeto da banana. Vamos agora, a chuva intensificou muito. E nós vamos ter que correr e procurar um abrigo para terminar essa entrevista aqui com o Rodrigo, né? Vamos lá. Nós não somos de açúcar, mas também... Nessa época de pandemia a gente não pode gripar, não. Vamos ali para o galpão, xará. Meus amigos, é uma pena, né? 30 minutos passa rápido demais e nosso tempo já esgotou. Nós vamos terminando o Agrotop hoje por aqui. Mas na próxima semana, nós vamos continuar aqui, do Distrito Irrigado de Manuel Alves, mostrando outras culturas que são praticadas lá e que você vai conhecer as riquezas que o seu tocantins tem. Portanto, até a próxima semana. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. E o Agrotop estará novamente com você aqui na Rede TV. Até a próxima.